Lavoura americana de milho está em florescimento e no mercado interno não tem vendedores do grão. O milho fechou esta terça-feira, dia 30, último dia de junho, com forte alta na Bolsa de Chicago. De acordo com a consultoria Safras, o mercado disparou após divulgação do relatório de plantio do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, que prevê área menor que o esperado. De acordo com o sexto boletim de monitoramento agrícola produzido pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a primeira quinzena de junho, foi caracterizada pelo retorno das chuvas na região sul, parte de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. Esta condição climática beneficiou as lavouras de milho segunda safra em estado de enchimento de grãos e proporcionou a continuidade da semeadura e do desenvolvimento de cultivos de inverno. Na região do Cealba, nova fronteira agrícola que engloba Sergipe, parte de Alagoas e Bahia, as chuvas favoreceram a implantação e o desenvolvimento do milho terceira safra. Ainda de acordo com o estudo, não houve precipitação na região central do país, assim como no Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, o que é normal nessa época do ano. Esta condição favoreceu a maturação e a colheita do algodão e também do milho segunda safra. Por outro lado, áreas de milho segunda safra plantadas fora da janela ideal e que ainda se encontram em enchimento de grãos, podem ter sido prejudicadas, principalmente nas regiões onde a umidade do solo estava mais baixa. Já na região sul, em parte da região norte e no leste da região nordeste, houve chuvas durante toda a primeira quinzena de junho. Isto favoreceu o desenvolvimento do milho terceira safra na região conhecida por Sealba e do milho segunda safra ainda em frutificação no Paraná. Essa condição também foi favorável para o início do desenvolvimento dos cultivos de inverno na região sul. No Mato Grosso do Sul e em São Paulo, as chuvas do início do mês trouxeram alívio aos produtores, entretanto a média diária do armazenamento hídrico no solo durante a primeira quinzena de junho ainda ficou abaixo de 25% na maior parte de São Paulo, no leste e centro-norte do Mato Grosso do Sul. Já no sul, o índice de umidade ficou acima de 40% durante todo o período em praticamente toda a região. Segundo Vlamir Brandalize, a lavoura americana está em florescimento dentro da estimativa. Já no mercado interno, o milho não tem vendedores. Com relação ao milho, as lavouras estão em florescimento, 4% em florescimento, a média é 7%, está próximo da normalidade, o ano passado era 2%. A qualidade das lavouras é boa também. O USDA trouxe a nova estimativa de área do milho, que o relatório anterior apontava 39,2 milhões de hectares, agora veio com 37,2, ficando dentro das expectativas. O ano passado era 36,3 e na condição atual, a safra americana tem potencial ao redor de 390 milhões de toneladas. Essa é a situação. Na estimativa anterior, de 39,2 milhões de hectares, a projeção potencial da safra era pouco mais de 400 milhões de toneladas. 402, 404 milhões. Agora, cai para 390 milhões de toneladas, dá um sinal de aperto também. Com relação aos estoques americanos, o USDA trouxe 132,6 milhões de toneladas, pouco acima do que o mercado esperava. E muito parecido com o ano passado. Então, sem grandes novidades aí na questão dos estoques. Mas como a área caiu bastante, 2 milhões de hectares, isso foi positivo e dá fôlego em Chicago. Então, o mercado do milho saindo daquele patamar aí dos 3,20, 3,30 para acima de 3,30, já olhando para mais aí as posições mais curtas de julho. Trabalhando acima de 3,30 já e com fôlego positivo. No mercado brasileiro, os potes aí na faixa de R$ 49,00, R$ 48,50, mas não tem vendedores. Os vendedores querem entregar os contratos, estão colhendo a safra para voltar a negociar depois. Então, essa é a situação. Por mais, pode enviar para a gente uma mensagem no nosso WhatsApp, 38991810123. E, ó, pelo WhatsApp nós temos diversos grupos, grupos de notícias, de negócios, grupos em que você pode debater política. É isso mesmo, nós temos diversos grupos. Entre em contato conosco e a gente envia a você o link para poder participar. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.